Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje vim trazer uma receitinha muito top, que é tubete de brigadeiro recheado com kitkat. Ela é ótima para você fazer para vender, então me acompanhe até o final desse vídeo para conferir todos os detalhes. Quero te convidar para você que não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora, deixa aquele joinha aí para ajudar a gente e bora para a receita. Então gente, começando a nossa receita, preparando nosso brigadeiro branco, vou colocar em uma panela uma caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga e vou colocar três colheres de sopa de leite em pó. Eu vou misturar bem para dissolver bem o nosso leite em pó, em seguida vou colocar 100 gramas de chocolate branco picado e vou levar ao fogo baixo mexendo sem parar até dar o nosso ponto de brigadeiro. Então gente, agora o meu brigadeiro já está pronto, ó, ele já começou a desgrudar aqui do fundo da nossa panela. Vamos desligar o fogo e vamos passar ele para um prato. Em seguida eu vou cobrir ele com um plástico filme e vou levar lá à geladeira por 12 horas. Eu fiz ele de um dia para o outro, gente, é melhor porque ele fica bem mais firme. Prontinho, pessoal, é só levar para a geladeira. E agora vamos começar preparando o nosso brigadeiro de chocolate. Vou colocar novamente uma caixinha de leite condensado. Vou colocar também três colheres de sopa de chocolate em pó e vou misturar bem para poder dissolver bem o nosso chocolate no leite condensado. E agora eu vou colocar novamente meia caixinha de creme de leite. Vamos misturar aqui bem, vou colocar também uma colher de sopa de manteiga e 100 gramas de chocolate meio amargo picado. Vamos mexer bem com fogo baixo até dar o nosso ponto de brigadeiro de chocolate. Bom, pessoal, agora meu brigadeiro já está pronto, já está começando a desgrudar do fundo da panela. Vamos fazer o mesmo processo, colocar em um prato e depois colocar um plástico filme no nosso brigadeiro e levar à geladeira por 12 horas. Gente, só lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes dos nossos brigadeiros na descrição do vídeo. Prontinho, pessoal, só levar para a geladeira e agora a gente vai começar a enrolar os nossos tubetes de brigadeiro. Vou pegar aproximadamente uma colher de sopa de brigadeiro, vou abrir ela na mão. Espalhar bem e vou colocar o nosso Kit Kat no meio e vamos envolvendo ele até cobrir todo. Agora, a gente vai colocar ele e passar no granulado. Tenho três tipos de granulado, vou passar no mesclado primeiro. Prontinho. E agora, vamos fazer mais um brigadeiro. Vou fazer o mesmo processo, espalhar bem na mão, colocar o Kit Kat no meio e envolver todo ele com o nosso brigadeiro. E agora, pessoal, esse eu vou fazer com o granulado colorido. Gente, agora eu vou fazer para vocês verem também agora com o nosso brigadeiro de chocolate. Vou molhar minha mão aqui com um pouquinho de água para facilitar no processo. Vamos fazer a mesma coisa, enrolar o nosso Kit Kat no brigadeiro e formar o nosso tubete. Agora, eu vou passar no granulado de chocolate. Vou fazer isso com todos os Kit Kat. Em seguida, eu vou mostrar o resultado para vocês. Bom, gente, agora eu já enrolei todos os nossos tubetes. Olha como ficou legal os nossos tubetes. E para você que quer fazer para vender, a dica é colocar em um saquinho. Eu tenho aqui estes saquinhos. Eu vou colocar dentro. Vou dobrar nosso saquinho e em seguida eu vou amarrar com um fitilho. Você pode amarrar com o que você tiver aí na sua casa. Então, gente, ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande para quem me acompanhou até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!